Você que joga Free Fire, acompanha o nosso canal de game. Então galera, eu vou entrevistar a minha primeira pessoa que eu vou... Vai ser um atleta. Vamos ver o que ela tá fazendo. Tá bom, gato? Tá bem. Tá bem? Tá morto, pai? Oi, pai. Bom dia. Tá trabalhando? E a senhorita? E aí, pai? De boa? Tá bem? Tô bem, tô ótima. E aí, aprovou o áudio? Oi? Você gostou do áudio? Ah, gostei pra caramba. Aprovou? Posso fazer a pergunta aqui oficialmente? Pode, vai, lancha aí. Natália, se você aceita... Eu até toquei a lenha só. Ser minha primeira atleta que eu vou empresariar cuidando da carreira, cuidando do psicológico, cuidando da saúde, cuidando de tudo que você precisar daqui pra frente e pra eternidade. É bora? É bora mesmo? Tá aceita? Cadê? Cadê? Tem que botar aqui, ó. Tem que botar aqui. Ó. Foi. Foi. Tô providenciando aí um contrato. Eu quero que você me mande por... Vou te colocar em contato com o meu advogado pra ver o que você precisa atualmente, né, pra daqui um ano. A gente vai fazer um contrato de um ano. Eu quero o que você precisa pra sua carreira seguir pra frente. E a primeira decisão é que eu quero que você escolha uma cadeira e uma mesa ali, e um computador e um quarto. Eita. Que você é prioridade agora. Agora? Agora? Bora? Vamos aqui, pai. Aí, pai. Já tinha dado uma zoeada ali. E aí? E aí que eu gosto do bem simples, assim, do bem padrão. Qual que é o padrão? Você tinha uma cadeira dessa lá na sua casa? Cara, eu ganhei. Eu ganhei da minha tia. Só que daí eu não trouxe, né? Não deu. E esse kit aqui eu acho mais bravo. É o puro? É o pretinho? É o puro. Padrãozinho, básico. Quanto você escolheu? Você escolheu? Aquele lá que eu tô mesmo. Tá lá tranquilo? E chega a internet lá de boa? É, a internet não chega de boa. Mas vamos botar o cabo, né? Que o cabo chega? É, com o cabo chega. Então bora. Vamos fazer isso aí agora? Bora. Vamos ver se cabe. Vou ajudar ali, pai? Não acho. Tá feliz? Tô muito. Vamos pra cima. Vamos pra cima. Eu quero que você... Eu tenho uma missão de vida, que é fazer você ganhar dinheiro com rede social e ajudar sua feminina. Ou teoricamente você não ganhou um real. Fora a Ana. Não, não ganho não. Galera, vamos filmar isso aqui que eu quero um dia que você conquiste o mundo. E eu vou estar aí por trás de vocês, assessoriando todos os projetos de vida. Só bora e eu quero te dar muito orgulho. Vai, já dá, pô. Só de estar aí com a gente. Obrigada pela oportunidade aí. Só bora. Bora? Vamos pra cima aí. Vamos lá guardar no quarto dela? Bora, vai. Olha o nosso chinês aí, tentando tomar uma conta. Tem PC dela, pai? Qual que é? O PC dela é aquele ali, ó. Macho, escolhe o PC que você quiser e vamos pra cima. E aí, menor? E aí, meu mano? Fazendo muito gol aí? Tranquilão? Um pouquinho, né? Tá de boa? Tá curtindo? Nada mais que você. Graças a Deus, mano. Obrigadão mais uma vez pela oportunidade. Teu melhor. Tá curtindo, pai? Tô, pra caraca. Sua mãe tá preocupada? Pra caraca, como sempre, né? Ela fica perguntando, tá comendo, pá? Ela mandou te avisar que ela tá solteira. Tá solteira, tá on? Tá, patu. Tá modo bom mesmo? Tá mesmo? Tá, papo, patu. Pode dar as entradas lá, pai? É. Pode, velho. Não, você falou, cara. O Dão é oi. Então vai lá, então vai lá. Deem passar uma temporada com nós. Mas tem que aguentar, hein? Ah, vamos ver. A coroa é perigosa. Perigosa, pai? E o capisbaixo, pai? É, o moleque maneirão, papo reto. Moleque maneiríssimo. Puro, puro, puro. Vamos ver se ele joga a bola, né? Vamos ver, né, pai? Vamos ver. E aí, nessa fraternidade, o que você tá achando, tipo, mais legal? Mais legal? É que geral conectado, geral zoa, geral brinca, tá ligado? Ninguém fica bolado com o outro, não tem briga, discussão, o bagulho é maneiro. Ponto ruim, vai. Ponto ruim? Pô, viagem. Falando assim é difícil. Mas o único ponto ruim é a capacidade, sei lá, a gente não tá conseguindo pensar direito pra produzir os vídeos, tá ligado? Você tá na oportunidade, mãe? É, a gente não tá conseguindo pensar muito pra fazer. Pensar, tipo, igual. Mas eu acho que a gente vai chegando lá e vai encaixar isso direitinho. É. E aí, pai? Tá curtindo a casa aí? Pô, véi. Nem dormi, porque os caras não deixam, pô. Fui dormir três horas da manhã. É fogo aqui, pô. Tem que pegar o ritmo da casa. Fui dormir três horas da manhã, acordei oito da manhã, entendeu? Tipo... Você acorda cedo normalmente? Não, pior que não, véi. E aí? É porque é tenso, né, pô? Uma coisa nova pra mim, você quer corrigir com um. Mas tô gostando bastante. Mas tá legal pra produzir? Já gravamos bastante. Vamos gravar amanhã também, vem usar o conteúdo aí, véi. Vem um seguidor aí, pô? Ganhei, pô. Gino. Sabe em quanto, pô? Eu conferi agora. Eu acho que era quinze, mas foi dezessete mil. Em um dia de trampo? Em um dia não. Em vinte e três horas. Caraca. Graças a Deus, véi. Graças a Deus, não? Verdade. E aí, pai? Também com o trabalho certo, você ganha. Correr atrás pelo certo. Ô, Dalton, o serol do Free Fire aí te envenenou, pô? É, tá na minha lista negra ele, o serol. Por que que ele fez, pô? Me deu três doses de pré-treino. Passei até mal. Os caras mandou. Esse daí, esse abençoado aí me fez eu tomar também pré-treino. Eu nem treino, meu irmão. Eu vou plantar uma com o serol, que até eu vou ter pena dele. Deixa ele, pô. Oito horas da manhã. Deixa ele. Vamos tomar aqui um negócio. Oito horas da manhã. O cara me fez tomar esse negócio de pré-treino com não sei o que. Passando o coração, ó. Bu, 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 bu. E ele não colocou uma dose lá, não. Porque assim, eu tomo Red Bull e café todos os dias. Não é modo de dizer. Eu tomo Red Bull e café todos os dias. Pô, ele colocou umas três doses, pô. Passei mal. Posso te ensinar uma gíria nova, pô? Pode, pode. Eu quero aprender. Esse cara é puro. Sabe por que é puro? Puro. Puro. Sim, é uma coisa que eu queria perguntar. Qual é o significado de puro? Puro é um dato, ó. Se resume aí, ó. É um cara honesto, sorridente, ó. Não tem maldade. Você consegue ver maldade dele, pô? Não. É o puro? Como eu tava falando dele agora. Tipo assim, a primeira imagem é o que conta, é a que fica, entendeu? Essa, tipo, esse gingado, essa gira, eu já falo antes. Mas não é puro. É transparência rola também. Só transparente. Ele tem isso aí, pô? Tem, pô, totalmente. Ele já falou de mim também agora. Você conhece o gíria dele? Não, não conheço. Não, é só de... É uma excelente pessoa. Por pouco aqui que eu já conheci ele. Caralho, dá um dato de Lacoste, pô. É, ó. É caro o camisão aí? Você lembra quando você falou? Acho que foi 230. Caralho, tá na moeda, hein, pô. Tem camisão de duzentos e pau, pô? Tem um nã, pô. O meu que tá aqui, não é duzentos? Posso estar com uma camisa de duzentos? Ah, mas... Não muda nada. É que é trabalho, né? Na realidade, o seu trabalho exige isso, doutor. O meu trabalho exige isso. Não tem jeito. A gente foi ver uma casa ali de quantos milhões? Cinco milhões e meio. Cinco milhões e meio. Então tem que estar no... Infelizmente, hoje a gente tem que estar bem apresentável. Por mais que eu não goste, eu... Se eu pudesse atender um cliente assim como você está agora... Mas, infelizmente, hoje o mundo já te olha com os outros olhos. Entendeu? Então é isso, galera. Puro falando, cabelo baixo falando. Cortar nosso cabelo. Vai cortar o cabelo, pô? Bora, deixando a régua, pô. Quer cortar o cabelo, pô? Ou tá de boa aí? Rapaz... Tá de boa, né? Se você der... Não, a gente não tá de boa, pô. Tem a zero, tem aquele zero peloquinho. Quer cortar não, Danto? Obrigado, meu. Obrigado. Qual a chance de a gente mudar totalmente o seu corte, pô? Raspado lá, né? Não, nem brinca com isso, não. Você cortou o que aí? Oi? Você vai no cabelo e... Não, aqui é reto. Estilo social, pô? É, estilo social, pô. É o meu estilo social aqui, ó. Reto aqui. Pai, Danto, deixa eu cortar raspado do lado, pô. É? Agiletado aqui, é um degradêzinho enfiado na chapinha. Então, pô, cresceram o Ronaldo, pô. Se você já é hypado, você vai ficar mais ainda. Não, deixa eu pra próxima. É, melhor. Quantos mil likes aqui, Danto, pra raspar esse cabelo do lado aí, pô? Raspar? Não, não. É fazer um degradê. O que dá pra fazer aqui, Charles? Chega aí, pô. O que mais dá pra fazer o cabelo do Danto aqui pra ficar... O primeiro dia diferente, depois cresce, pô? Mas tem um degradê aí, monstro aqui, lateral, pô. Você nunca cortou esse cabelo assim, não? Degradê? Não, nunca cortei. É mais social, né? E você vai no cabelo e ele fala o quê? Não, ele já conhece o social. É, um pouquinho aqui, reto aqui, né? Deixar reto, tirar um pouquinho aqui. Vamos fazer o moicão do Neymar? Não. Dá uma raspadona lateral. Você não vai vender imóvel. Aí eu nunca... Pô. Imagina, rapaz. Galera, deixa nos comentários aí qual o tipo de corte que o Danto deve fazer. O comentário mais curtido vai ser o corte do Danto. Verdade. Mas uma raspadinha do lado acho que não... Não, uns cortes bons, hein? Não vão me sacanear. O que que o Danto pode fazer pra ficar legal, pô? Não é não, mano, Danto. Uma tela zerona aqui, ó, na lateral. Não, não, não. É, pô, degradê, pô. Não, não pode, não. Fica bonitão, Danto. Vem com o pai aqui, pô. Dá pra me meter no social ainda, não é na zero. Não, mas assim não. Não, não dá, não. Não, não dá. A gente tem aqueles cortes atualizados, ó. Não, que é o puro. Aqui o Danto vai ver navalhado aqui, ó, na chapinha com aquelas listinhas. Como é que chama aquela listinha? Cristiano Ronaldo. Fazer um blindado, mano. É, aí uns cristal de galo pintado com, ó. Eu não vendo imóvel, não. Deixa pro final do ano eu faço um corte diferenciado. Que aí eu vou estar com mais tranquilo. Mandar ali um blindado, pô. Aí, ó. Depois, depois. Então é isso, pô. Vamos lá cortar o nosso? Bora, vamos. Guião, brindado. Olha que sacanagem que eles querem fazer comigo aqui. Não é sacanagem, é esquina, pô. Lógico que é, não. É, eu não vendo mais nem kitnet com isso aqui. Não tem como. Na regra, não. Não. Você tá tendo preconceito com esse corte, pô. Ah, infelizmente. Hoje o mundo é preconceituoso, né? Vive de aparência, né? Não tem jeito. Não, mas você não achar, não. Você chegando com um corte... Pô, irmão, na quebrada a galera curte esse corte, né, pô? Poxa, mano. Curte. Isso aqui tá favorecendo muito, mano. A molecadinha vai de monte lá no salão. Esse corte é um corte mais caro que você faz, não? É, cara. Quanto que é? É um corte mais claro. Esse aí tá saindo 80 reais. Caralho. Isso aí. É o corte mais penteado, né? Não, tu com a chance, Pedro. O cabelo dele fica assim? Fica, pô. Tá no tamanho já, dá pra fazer. Tá no tamanho. Não, não. Não, um corte desse aí não faria, não. Olha só, pensa, pensa. Olha só pra você ter ideia. Quanto que é um corte desse? Esse aqui é 80. Eu te dou 160 pra não fazer. Não, põe o ano novo, Dato. O ano novo dá pra fazer, pô. Olha, se entende, né? Pô, final do ano vai. Pode ser. Olha, uma ideia. Vou dar uma ideia pra você. Vamos lá, galera. Pô, final de ano eu faço um platinado. Pior que não é meia quebrada, galera. É normal esses cortes. É legal. Final do ano vai metendo platinado. Eu faço. Mandar apertar a mão. Ó, tá citando aqui, ó. Vai, o final do ano tá chegando, pai. Pode tá filmando. Selado. Sim, eu faço um platinado. Olha, agora pensa, agora pensa. Vou dar uma ideia pra você. Se você é, como você falou? Corretor. Corretor. Se você aluga a casa, você vai botar um corte desse atualizado, né? Você vai vender a casa, negão. Não, não vou, não. Não vou vendo. Não vou vendo. Não tem como. Por quê? Porque, assim, como eu lido com pessoas mais velhas, embora você esteja bem vestido, as pessoas vão olhar pela sua aparência. Às vezes tem o conteúdo. Por mais que eu passe um conteúdo firme, de informações, né, prestatividade, a pessoa vai querer ver a aparência. A primeira aparência é que fica. Será? Mas se ela confundir com o Neymar, o Neymar, me vender na casa, não tem como. Por isso que você não fez tatuagem até hoje, também. Não, tatuagem, é, porque, assim, eu não, eu não gosto, entendeu? Eu acho bonito no corpo das pessoas, assim, entendeu? Mas eu gosto da arte, na verdade. Agora, tatuagem, não. Tatuagem fica da hora e você, mano? Brancão, velho. Com a pele clara. Só precisa voltar a treinar, né, pai? É, precisa voltar a treinar. Logo mais. Toma pra cima. E o corte, você nem pensou? Não, é assim, não. Não, não. Afinal do ano, vai meter o platinado. Sim. Blatinado e sobrancelha cortada, pai. Não. Não, aí não. Não, eu já faço um platinado, mas seguindo esse mesmo corte. Fechou. Coloca um pouquinho pra cima aqui. Platinado, você sabe que é loiro, né, pai? Não sei, pode ser. Demorou. Não é tão verde, assim, desse jeito. Bora lá, pai? Bora, vamos lá. E aí, homem? Dando talento, pai? Bom dia, bom dia. Então é isso. Você tem um canal no YouTube lá? Tem, pai. O que você faz lá? Cara, lá eu tô mostrando... Quando eu saio pra fora fazer atendimento fora, né? Com a galera aqui... Eu tô cortando, interagindo. Você corta de quem aqui no condomínio? Com o Zila, Jornal de Futebol, Vampeta, Robinho. Robinho, pai? Robinho também. Polêmico tá agora, mano. Tá, tá polêmico. Mas a gente boa. Que isso? Mó honra tá tocando no meu cabelo, hein, pai. Faz o Moicano, pai, do Neymar? Eu fiz, tá ligado? Eu faço. Sempre faço. Mas e pra não dar trabalho pra ele? Não é nada, pai. Faz o Moicano, pai. Faz o Moicano, monstro aqui. Moicano do Neymar? Tem tinta aí, pai? Pra pintar? Hoje não, mano. Eu vou trazer. Vamos ver esse Moicano aí. Vamos ver. Vamos ver se vai dar bom. Manhã tem jogo, pai. Se eu fizer, tu faz tudo. Vai jogar? Vou tentar, né? Vou tentar. Investimento pro canal da Mansão Grey. Uma câmera. 6.600. Microfone. Lentezinha da pura... Essa é a pureza. Os quatro passos na lente. Memória. Quanto que deu aqui, pai? 17. Investimento pro canal. Então, o canal da Mansão Grey. E isso aqui... Ô, Davi. Fala, tu. Seu irmão aí, será que ele vai dar conta, pai? Vai. Sem reclamar? Vai, mano. É igual a nossa vida aqui. Ele tem nem motivo pra reclamar. É. Tem que ir pro. E aqui, mais pro ainda. Puro. Esse aqui é o puro do... Os caras falaram que se a cópia do Wesley Alemão parece um pouco. Já falaram isso? Caraca, velho. De onde é que tiraram isso aí, meu irmão? Sei lá. Eu tava vendo pra mim. Parece um pouco. Parece não. Ó, já falaram com o Neymar. Agora o Wesley Alemão... Não, o Neymar tá longe. Que doidíssima, pô. O Neymar é fogo. O Neymar é fogo. O Neymar tá longe. Eu não sei de onde eu tô tirando essa criatividade. O Neymar tá tirando. Não, aí é. Então, não, eu tô tirando todo momento, pô. Tô finalizando o vídeo, galera. Tô dando atenção aqui pra... Pra missão de game. Agora a gente tem o nosso patrocínio master aí. Né? Que tá apoiando. Agora a gente tem a DX Racer. O Betão tá ao vivo aí. Tá fazendo, pô? Isso do porra. Tá parecendo o emulador. Tá fazendo? Configurando o emulador. Eu vou tentar de novo. Por quê? Tá ruim? Ah. E essa mesa é legal? Pô, pra caramba. Ah, pura. Puro suco do milhão. Oi, gente. Então é isso, galera. Tô felizão, agradecendo. É nóis. Tchau.